Então, como eu disse, hoje o dia, eu tô muito feliz, hoje eu estava ansioso pra começar logo o programa, eu estava ansioso pra fazer logo o programa, porque o Senhor renova a gente, o Senhor a cada manhã, a cada dia, Ele renova a nossa fé, Ele renova a nossa esperança, Ele é maravilhoso, Ele é sensacional, eu fico maravilhado com as coisas que Deus faz, antes de dar alguns avisos, eu preciso falar disso, até agora eu tô extasiado com o que está acontecendo, o programa de ontem, eu e o pastor Edson Miranda fizemos o programa ontem juntos, o pastor Edson trouxe uma palavra muito boa, uma palavra muito especial, sobre volta, sobre conversão, sobre voltarmos pra Jesus, e foi maravilhoso. Eu me lembro que no final do programa, eu contei algo que aconteceu, assim, essa semana, que deixou aqui a gente do programa maravilhada, a gente ficou muito feliz com o que aconteceu. E o que foi? Você que não ouviu o programa de sexta-feira, você que perdeu, no final do programa eu contei um testemunho, eu contei algo que aconteceu aqui na igreja. Durante a semana a gente recebeu uma carta, uma carta, aqui no nosso programa, aqui na nossa igreja. E a gente leu essa carta, a gente viu que quem tinha mandado era uma pessoa que estava dentro da cadeia. E a gente começou a ler a carta, eu, meu pai, o pastor Edson, o Diácono Ricardo Freitas, que ajuda aqui no som, também o Tiago Freitas. E a gente lia a carta, a gente agradecia a Deus a cada momento, a cada palavra que a gente lia. A gente vê o retorno de pessoas que, talvez a gente não tenha um relacionamento, assim, mais íntimo. A gente entra na casa de vocês todos os dias, a nossa voz. Muitas vezes vocês ficam pensando como será que eles são, como será que ele é, vocês que não conhecem a gente. E a gente, às vezes, não tem noção do alcance que a rádio tem, do alcance que a nossa voz tem, né? A gente não sabe. Por isso que a gente sempre pede, manda um recado pra gente, diz pra gente de onde você está ouvindo, fala pra gente de onde você tem ouvido o programa, mande sua mensagem, é muito importante que você participe. E a gente recebeu essa carta, então, do presídio do nosso querido irmão Wagner Gomes. E lá ele contou toda a sua história, como foi a sua conversão, ele deu alguns detalhes ali de como foi parar na penitenciária. Isso não vem ao caso agora, mas a gente fica maravilhado como Deus faz as coisas. Ali num lugar terrível, o irmão se levantou pra falar da palavra de Deus e todo dia ele escuta o programa, todo dia ele escuta a rádio. E o que mais me chamou a atenção foi a humildade dele em dizer, todo dia eu ouço o programa, eu ensino as pessoas aqui que eu evangelizo, as pessoas que também professam a mesma fé que a gente, mas eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais. E ele nos pediu humildemente aqui, pra que nos enviassem, que a gente enviasse alguns materiais pra ele. Prontamente a gente fez isso, no dia seguinte a nossa, já estava uma remessa no correio pra chegar na penitenciária. Com diversos estudos, estudos do assalto do pastor Nathanael Rinaldi, um livro consultando a bíblia do pastor Nathanael Rinaldi, apostilas dos seminários, revistas com matérias apologéticas, a gente enviou tudo. Uma coisa interessante que ele disse foi, Lucas, pastores, até que dentro da igreja existem pessoas que deturpam a palavra de Deus, falam de outro jeito, falam de outro modo. E a gente fica espantoso, né? Como a heresia, como os falsos ensinos, eles têm chegado nos lugares, nos lugares que a gente nem imagina. E a gente contou isso muito feliz, a gente orou pelo Wagner, pela esposa dele, Roseli, pelos três filhos dele. E nós mandamos um abraço a ele, agora também, com certeza deve estar nos ouvindo, a sua esposa, seus filhos. E a gente contou esse testemunho porque foi algo que a gente precisava compartilhar. Algumas coisas que acontecem que a gente precisa compartilhar, né? Mas, terminamos o programa de sexta-feira, fizemos o programa, e, por volta ali, de uma hora e meia após o programa, eu estava aqui, me ajeitando para o programa de hoje, fazendo as coisas para o programa de hoje. E o pastor Edson, ele vem aqui no estúdio, aqui atrás, que a gente tem o estúdio para a rádio, e ele falou, ó, tem uma moça aqui e tal, que quer falar com a gente. Uma querida irmã, de nome Carmen, ela veio até aqui à igreja, dizendo que tinha ouvido o programa, dizendo que tinha ouvido a história do irmão Wagner Gomes. E a irmã preparou um combinado também de material, alguns livros, lições da escola bíblica, uma bíblia, um inário com alguns louvores, e três cadernos que eu achei maravilhoso, assim. Três cadernos onde ela tem diversos estudos, e se você ver a letra dela, o jeito que ela escreve, você fica fascinado, assim. Ela transcrevia cada versículo, cada verso da Palavra de Deus, e ela, ó, eu ouvi, eu também me senti tocada por a história dele, e eu gostaria que vocês enviassem também esse material. Meus irmãos, isso é pra glorificar a Deus, assim, de maneira grandiosa. Irmãos ajudando outros irmãos, isso que a Palavra de Deus nos ensina. É isso que a Palavra de Deus pede pra gente fazer. Então, eu quero contar esse testemunho também como forma de incentivo a você. incentivo a você ajudar as pessoas, e saber que, mesmo que muitas vezes você não veja resultado nas coisas que você faz, tem sim resultado. Muitas vezes a gente fica aqui pensando o que a gente poderia trazer de novo, fazer melhor aqui pro nosso programa. E esses pequenos... pequenos gestos nos mostram que a gente tá no caminho certo. Que a Palavra de Deus tem sido pregada, que a gente tem feito a diferença na vida de algumas pessoas. E essa é a nossa oração. Não pra gente ganhar algum tipo de honra, ganhar algum tipo de glória, não. Nada disso. Muito pelo contrário, a gente não quer nada disso. Eu tive, e eu tenho exemplos na minha vida, que... não importa... o lugar que você esteja, não importa quantas pessoas estão te ouvindo, o importante é você divulgar a Palavra de Deus. O importante é você estar trazendo a mensagem de Deus. E eu faço isso com muita alegria, eu faço isso com muito amor. E... queria agradecer aqui publicamente a irmã Carmen, fazer um agradecimento especial a ela. Dizer que nós estamos orando pela sua vida. Você se tornou uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida pra mim. Pelo seu gesto, pelo seu... seu gesto demonstrando amor. Também dizer que estou orando pelo seu filho, Marcelo. Eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Oração de um justo pode muito em seus efeitos. Hoje eu preparei uma mensagem que fala sobre esperança. Irmã Carmen, não perca a esperança. Não perca a esperança em seu filho. E você que está me ouvindo, não perca a esperança. Esse testemunho é pra dar início a esse programa. Pra você não perder a esperança em Jesus. Porque ele é fiel, ele escuta as suas orações, ele está de braços abertos pra cuidar de cada um de nós. Amém? E aí Obrigado.